Bom dia, é preciso estudar, eu vou tudo o que prometi, eu cumpro se posso ajudar. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, nós estamos aqui nesse domingo para o nosso culto Kids para compartilhar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus com vocês. Mas antes, vamos começar orando? Vamos, crianças, fechem os olhos de vocês aí, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um domingo, Senhor, por mais um culto e te pedimos que falem o nosso coração e mais uma historinha. No nome de Jesus, amém! Amém! Crianças, nós temos um desafio para vocês. Será que vocês conseguem saber aí de casa quem é a Tia Lari e quem é a Tia Jéssica? E aí, tia? Eu acho que é muito difícil, mas nós vamos colocar um tempo na tela para vocês conseguirem. Vamos lá? Você quer ajudar, tia? Bom, se você falou que essa tia aqui é a Tia Larissa, então você acertou. É isso aí. E essa daqui é a Tia Jéssica. E nós vamos hoje relembrar uma história, aprender uma outra história e fazer uma atividade. Vamos lá? Vamos. Eu trouxe, tia, essa caixa que tem alguns objetos que vão ajudar as crianças a descobrirem a história da semana passada. Vamos lá? Vamos lá, tá bom? Estão preparadas? Bom, a primeira dica é essa aqui. Hum, mas esse menino está parecendo Jonas? Não, não é Jonas, não é crianças? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá para a próxima. Agora eu tenho uma pedra. Bom, pensem bem, crianças. Eu acho que essa pedra lembra a história de Davi e Golias. Não foi como a pedra que ele acertou a testa de Golias? Olha, a história de Davi e Golias tem uma pedra, mas não foi a que a tia Vivi contou semana passada, não, tia. Ah, tá bom. Mais uma dica. Tá bom, não vamos desistir, hein, amiguinhos? Nós vamos conseguir? Uma escada. Essa escada, não foi aquela que usaram na torre de Babel? Não. Não foi essa história também, não, tia. Tia, só mais uma dica. A última, tá bom. Vamos lá, crianças. Olha só. Anjos. Não é de Maria. É a história de Jacó? Jacó, muito bem. Se vocês acertaram junto com a tia Jéssica, parabéns. Vamos relembrar essa história um pouquinho? Olha. Jacó, ele tinha um irmão chamado... Esaú. Tia, o que eles eram? Eles eram gêmeos, eles eram muito parecidos. Olha só, pessoal. Tá vendo? Jacó era irmão de Esaú. E eles tiveram uma situação muito chata, vocês lembram. Sabe o que aconteceu? Durante a noite, ele dormiu. Ele dormiu sobre uma pedra. Era o que ele tinha ali, né? Aí, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma escada. E nessa escada, olha, tinha anjos que subiam e desciam. E aí, Deus falou com ele, falou assim, olha, eu cuidarei de você por onde você vá. E aí, crianças, Jacó, ele ficou muito feliz. Agora, vamos aprender a segunda parte da nossa história? Vamos, vamos. Vamos lá, crianças, ouvir outra parte dessa história? Bom, como vocês viram, Jacó foi morar lá na casa do tio Labão. Tia, você pode pegar o Jacó pra mim? Hum, olha ele aqui. Bom, o Jacó estava lá na casa do tio Labão. E Deus tinha falado pra ele que cuidaria dele. Vocês lembram? Então, Deus cuidou. Deus deu pra Jacó uma esposa e vários filhos. Deus deu também, tia, um rebanho de ovelhas. Você pode mostrar pras crianças? Eu posso, sim. Olha só, crianças. Várias ovelhas. Olha, isso aí. Jacó, ele era muito bem cuidado por Deus e ele era muito feliz. Mas sabe, crianças, lá no coração dele tinha uma saudade. Ele queria reencontrar o seu irmão, o Esaú. Tia, você pode pegar o Esaú, por favor? Posso? Bom, Jacó resolveu obedecer a Deus. Ele foi reencontrar o seu irmão. Pegou tudo que ele tinha, as ovelhas, toda a sua família e foi ao encontro de Esaú. Mas sabe, crianças, no meio do caminho, ele sentiu medo. Ele achou a tia que o irmão dele estava muito bravo. O que você acha? Ah, eu acho que ele estava, né, crianças? Então, mas ele não deixou o medo de tomar conta. Ele foi corajoso. Continuou pelo caminho e pediu que os seus servos enviassem presentes para eles antes deles chegarem. Bom, quando Jacó e Esaú se encontraram pelo olhar, eles saíram correndo e deram um abraço bem apertado. Sabe, para ter bons relacionamentos, abraço é muito bom. Bom, eu não vou perder a chance de abraçar, não. Você pode abraçar a sua família aí também. Abraço bem apertado, tá bom, crianças? Bom, crianças, Jacó contou para o Esaú tudo que tinha acontecido com ele até chegar na casa de Labão e por tudo que aconteceu com ele quando ele estava lá. Sabe, crianças? Jacó estava com o coração cheio de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito. Sabe? A gente precisa ter bons relacionamentos. E agora, Esaú e Jacó, eles tinham um bom relacionamento. Vamos ter bons relacionamentos, crianças? Crianças, agora nós vamos para a atividade que é um tanto quanto deliciosa. Vamos lá. Bom, crianças, agora está na hora da nossa atividade. E essa atividade é uma atividade muito gostosa. Nós vamos fazer biscoitinhos caseiros, tudo bem? Tia, por que a gente vai fazer uma receita? Ai, sabe por quê, tia? Porque na nossa história a gente viu que a gente precisa ter bons relacionamentos, né? Para a gente ter bons relacionamentos, a gente precisa de ingredientes. A gente precisa, olha, de verdade, né? Pode ficar mentindo, tia? Não, pode mentir. E nem ficar enganando. A gente precisa de amor no nosso relacionamento. A gente precisa de carinho, né? De abraço, de beijo. Esses são ingredientes muito importantes para um bom relacionamento. A gente precisa de vários outros, né, tia? Mas esses a gente pode ver na história de Ezaú e de Jacó. Então, por isso que a gente vai fazer uma receita. Porque essa receita também precisa de alguns ingredientes, tá bom? Bom, falando em ingredientes, vamos lá. Se você já lavou as suas mãos, nós vamos começar essa atividade. Você vai precisar, vai aparecer aí na tela, tá bom? Para você, um ovo, vai pegando aí, quatro colheres de sopa de açúcar. Se você não come muito açúcar, é só diminuir, tá bom? Você vai precisar de dez colheres de farinha de trigo, aquela farinha bem branquinha, tá? E você vai precisar de duas colheres de manteiga, tá? E aí, o recheio você pode escolher. Ou você pode colocar granulado, ou confeito colorido, né, tia? O que mais você acha que dá para pôr nesse biscoito? Eu acho que dá para colocar coco, dá para colocar erva doce, né, tia? Fica bem gostoso também. Se você quiser um biscoito todo de chocolate, você acrescenta algumas colheres de achocolatado na massa. Tudo bem? Você pode fazer da forma que você e a sua família achar melhor. Ah, você precisa chamar toda a sua família para fazer com você. Assim, você vai cultivando bons relacionamentos com a sua família, combinado? Vamos começar? Bom, depois que você misturou todos esses ingredientes aí que a tia falou, A sua massa, ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Uma massa que fica parecendo uma massinha, ó. Você consegue pegar, você consegue apertar, você consegue enrolar. Esse é o ponto da massa, combinado? Você vai pegar essa massa aqui e você vai precisar untar uma forma. Como que é, tia, que untar uma forma? Ai, minha mãe me ensinou. Bom, é assim, ó, você vai passar manteiga na forma toda. E depois você vai pegar aquela farinha branquinha e vai jogar aqui. Ai, você bate de um lado, bate do outro, até a forma ficar assim, toda cheia de farinha. Pro nosso biscoitinho não grudar, né? Bom, então vamos lá. Você vai pegar essa massa aqui, ó, que você amassou igual uma massinha e você vai pegar um pedacinho dela assim, vai fazer uma bolinha e vai dar uma amassadinha assim com o seu dedo, ó. Tá vendo? E aí você vai colocar na forma. Vai fazer isso com toda a massa. Bom, se a sua família for pequena e você quiser biscoitos bem grandões, você pode fazer. Mas se a sua família for muito grande, igual a nossa família é, né, tia? A gente precisa de uma forma cheia. Então, nós vamos fazer bolinhas pequenas, amassar e colocar aqui. Depois que você encheu toda a forma, você tem que colocar no forno por 15 minutos. Mas se o seu forno for muito rápido, você coloca 10 minutinhos, tá bom? E aí, tia, o que você acha que vai ficar essa receita? Ah, eu acho que vai ficar uma delícia. Eu acho que dá até pra comer com leitinho com chocolate, com suco. Não é, tia? Dá, dá pra tomar com café, café com leite. O que mais, tia? Ah, aquele leitinho rosa, né, o Nesquik, né, tia? Também dá pra tomar. Enfim, é um bom lanchinho da tarde aí pra vocês, tá bom? Isso aí, crianças. Essa foi a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu acredito que vai ser uma delícia esse café da tarde aí com a sua família. Tá bom? Bom, crianças. Agora que vocês já levaram os biscoitinhos ao forno e eles já estão quase prontos, nós vamos mostrar pra vocês o resultado. Olha só que delícia que vai ficar os seus biscoitos. Essa foi a nossa receita. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, crianças. Olha, se vocês fizerem a receita em casa, aproveita, faz um vídeo, tira a foto, tá bom? Então, junto com a família e posta nos grupos da nossa igreja. Vai ser bem legal pra gente ver vocês fazendo biscoitinhos, tá bom? Agora, a gente vai orar pra encerrar. E aí, a gente volta no domingo que vem, tá bom? Senhor, muito obrigada por esse culto. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ensinou hoje que nós precisamos ter bons relacionamentos. Que eu possa, Senhor, abraçar, beijar, amar, ser verdadeira, Senhor, com toda a minha família, os meus amigos e todos os meus relacionamentos. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até o domingo que vem. Tchau, crianças. Tchau.